Os personagens não estão sempre nos holofotes. Situações comuns, personagens comuns, num lugar que faz parte do cotidiano de milhares de capixabas, terminais de ônibus. Hoje, algumas dessas pessoas ganharam destaque no local onde passam parte de suas vidas. Como a Diana, que trabalhava nessa banquinha quando foi abordada pelo fotógrafo. Ele passando, eu trabalhando ali na barraquinha aqui no terminal, aí perguntou se poderia tirar uma foto minha. Aí perguntei, ah, pra quê? Ele, não, pra eu me fazer um livro. E foi me fazer um livro, eu falei, ah, então tá bom, vai, tira. Ela não imaginava que a foto dela ficasse exposta no terminal. Mas eu imaginei que fosse tão grande assim, que achei legal, bacana. Você gostou? Gostei, aham, legal. A ideia foi do fotógrafo Guilherme, que passou mais de um ano acompanhando a rotina dos passageiros em Carapina, Laranjeiras e Jacaraípe. Nos três terminais que ficam aqui na serra, 18 imagens ficam estampadas nas paredes, mostrando o cotidiano de muitos capixabas, em um documento fotográfico que inspirou a exposição. O Guilherme percebeu que os terminais de ônibus vão muito além do embarque e desembarque de passageiros. São registros que vieram a partir de observação e encontros e a partir desses encontros as fotografias aconteceram, assim, a partir de realidade cotidiana, de encontros, de conversas. A exposição fica até o fim de agosto, nos três terminais de ônibus da serra. Depois, quase 100 fotos vão integrar um livro que será lançado. Legenda Adriana Zanotto